A CIDADE NO BRASIL Estamos em Porto Augusto É a entrada para a região do Lago Ness Estamos muito próximos do Lago Ness É uma cidadezinha pequenininha No interior da Escócia Vamos visitar agora Que a gente vai daqui a pouco ir para o Lago Ness Ok, a gente está aqui no 4º Augusto É... Então vamos passear um pouquinho Conhecer um pouquinho da cidade Aqui a gente está na região muito alto das Highlands Onde a gente está praticamente tocando nas montanhas Parou de chover Está um pouco melhor então para passear Apesar que a cidade é muito pequenininha Não tem nada para fazer Ela é muito turística Porque é o começo do Lago Ness Mas esse canal aqui leva para o Lago Ness O outro canal Então tem muito passeio de barco aqui Mas não tem muito mais o que fazer não Isso aqui é uma espécie de elevador para os barcos Já que aquele Lago ali É um nível mais baixo do que o Lago ali Portanto eles usam essa espécie de elevador Onde o barco entra, sobe o nível da água Passa para cá Sobe o nível da água Passa para lá E assim Eles transportam o barco De um lago a outro Durante em uma espécie de living Estar, tudo começou a mover Estar, tudo foi E a dor E o que a gente estava Estou, tudo era Estou, tudo era Estou, tudo era Estou, tudo era Também Estou, tudo era Estou, tudo era Está, tudo era Sá, tudo era A gente entusiasse Estou, tudo era Estou, tudo mais Estou, tudo era Estou é Tchau. Tchau. Tchau.